Meus amigos e minhas amigas do Alitoral News, uma noite de festa aqui no Paradiso Incorporante. É o Baile do Jumileu do Instituto Santa Rosa, 50 anos de sucesso na educação de Capo Frio. Essa festa é uma grande confraternização que reúne a família do Instituto Santa Rosa. Ex-alunos, a direção da escola, funcionários, professores, as famílias, reunidas aqui para celebrar esse jubileu de ouro, para celebrar esses 50 anos. Obviamente, uma noite de muita alegria e muita felicidade. E vai ser animada pela banda Levada Carioca, que vem direto lá do Rio de Janeiro. E essa noite promete algumas surpresas. O cortejo das bandeiras, 50 bandeiras do Instituto Santa Rosa, conduzidas por ex-alunos da escola. Também a entrada do bolo, que marca esse jubileu de ouro, conduzido pela família do ISR. E claro, a celebração para que essa energia que emana nessa noite de festa, somada a fé em Deus, da família do Instituto Santa Rosa e a intercessão da nossa patrona Santa Rosa de Lima. E obviamente, muito trabalho, muita dedicação para que isso tudo possa começar a construir uma história de mais 50 anos de sucesso. de outros 50 anos de grande sucesso. Você é o nosso convidado para curtir essa festa, para viver junto com a gente e com a família do ISR, esses momentos de alegria, na celebração do jubileu de ouro do Instituto Santa Rosa, aqui na Litoral News e no programa Cid Neymarim. O que é o nosso convidado para curtir essa festa, Cid Neymarim. Quem sabe o fim? Você não leva pra casa Quem só faz o que quer Eu sou seu homem Chora, senhoras e chora um pouco Quem tá feliz aí? E a gente fica feliz E a gente fica vendo E a gente fica vendo Que talvez seja A paz A paz E a gente fica vendo 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 Eu quero ouvir vocês mais lá Vota Eu não quero chora um pouco Chora, senhoras e chora Chora, senhoras e chora O meu pai é melhor Que a história Vamos, vamos, vamos Chora, senhoras e chora Vamos, vamos Uh Vamos dançar hoje, dançar hoje From Zinha Com o tema da carinha do carro Vem cá, Felipe Faz um barulho ali Faz um barulho E a gente ir junto com vocês E não deixar a paz e a paz E a gente vai a luta injusta Toda forma de amor Bom, é noite de festa aqui no Jubileu de Ouro do Instituto Santa Rosa Uma festa linda aqui no Paraguai do Porto de Jotel E é momento de reunir amigos, né? Olha só, essa turma que está reunida aqui É a turma da Paulinha Santa Rosa Vem cá, Marquinhos Paulinha, estou dizendo que é momento de festa É momento de reunir amigos, né? Você que vai conduzir esse bate-papo com eles Parabéns pela festa, está tudo lindo E a partir de agora, eu sei que Um dos teus sonhos era ser jornalista, né? Posso passar o microfone para você? É, vou me realizar Pode? Pode, deve Então, gente, eu estou muito emocionada Gente, fica aqui que você vai, vai ser pior, hein? Olha, gente, estou muito feliz Eu estou reunindo aqui os meus amigos de turma, gente Tem noção disso? Alguns dos meus melhores amigos de turma Estão aqui presentes Vai ser pior se vocês saírem Então, assim Eu... Alexandra, vê que você já está acostumada, né? Alexandra é uma grande amiga minha Doutora Alexandra Cariello Cariello, dermatologista top da cidade Minha amiga de infância, minha amiga de turma Alexandra, e aí? Estamos aqui comemorando essa data Você está muito feliz, não está? De estar aqui comigo Nossa, é muito bom reencontrar os amigos Os amigos de anos Reencontrar Darío, reencontrar esse povo Nossa, é uma situação maravilhosa E eu fico muito grata, muito feliz e orgulhosa dessa escola Muito bom, parabéns, Paulinha Obrigada, gente Deixa eu ver mais quem quer falar aqui Gente, mais alguém quer dar uma palavra aqui? É porque o pessoal é muito tímido, sabe? Eu tenho aqui minha amiga Simone Simone, médica, minha amiga médica Está recém-chegada na cidade Uma endócrino de primeira Endocrinologista de primeira Que já está atendendo na cidade Vai aumentar a agenda dela Porque ela não está dando conta Atualmente ela está atendendo Quantas vezes por semana, Simone? Uma vez por semana em Cabo Frio É, uma vez por semana em Cabo Frio O restante do dia ela ainda está no Rio Eu já falei, Simone, ela tem que ir embora de vez em Cabo Frio Sair daquela loucura do Rio E aí, Simone? Está feliz de estar aqui comemorando com a gente? Muito feliz de rever todos os meus amigos Cada pessoa que eu encontro Eu lembro de uma história De uma coisa que eu vivi na escola Que fez parte da minha vida E foi super importante Tempo muita escola Muitos momentos felizes Que bom estar aqui, ó Simone, vamos aproveitar e dizer Onde que você atende Diz aí onde que é o seu consultor Vou matar o povo de vergonha Por que não? Então, gente, depois eu digo pra vocês Onde que ela atende Vem cá, mais uma médica Estou aqui com a doutora Patrícia Patrícia não está em Cabo Frio, não Ela mora no Rio Radiologista, né, Patrícia? Não, radio-oncologista Radio-oncologista Patrícia trabalha no Rio Não tem nem adianta Patrícia, fala aí De você O que você está sentindo De estar aqui Comemorando com a gente Os 50 anos de Santa Rosa Então, é uma emoção muito grande Acho que a festa está linda E encontrar com pessoas Que a gente não vê há tanto tempo É muito legal Eu acho que essa é uma oportunidade única Que foi assim Não tenho palavras Muito legal mesmo Estou muito feliz Você ter vindo aqui Comemorar com a gente Muito, muito feliz Vamos chamar mais uma médica Gabi Doutora Gabriela Gabi Obstetra Da cidade Muita gente já teve neném com o Gabi Está aqui, ó Com o Davi Que vai nascer nos próximos dias Daqui a 20 dias, mais ou menos Davi está chegando Mas Davi veio e curtiu os 50 anos Gabi não gosta de falar muito Eu vou quebrar o galho dela Gabi Está feliz de ter vindo comemorar os 50 anos de Santa Rosa com a gente? Muito feliz Estou quase com o meu filho nascendo Mas não poderia deixar de vir aqui Participar dessa comemoração Ainda mais que eu faça aniversário junto com Santa Rosa É verdade Sempre comemorei junto E esse ano está sendo especial É verdade Esse pessoal, gente, é tudo da minha turma Então eles estão Estou matando eles hoje Fazendo eles falar, sabe? Fabrício Fabrício, meu amigo Da Marcenari Itajuru Grande profissional da cidade Meu grande amigo Estou uma vida inteira junto Estou muito feliz de estar aqui com você Comemorando os 50 anos de Santa Rosa E você, Fabrício? O que você quer dizer aí pra gente hoje? Pô, cara, eu estou emocionado na verdade Santa Rosa faz parte da minha vida Da minha história Da história da minha mãe Da minha família E pô, com você, né Paulinha? Pô, desde sempre junto Eu te conheço desde a idade do meu filho mais novo Que já está estudando em Santa Rosa Que já está estudando em Santa Rosa Já está, já estou cuidando de Enzo lá É, isso aí, cara Estou felizão, amarradão Obrigada, Fabrício, ter vindo Vamos curtir a festa Patrícia não quer falar Caruso não quer falar Estou joia ficando por aqui Daqui a pouquinho eu venho aqui de novo Pra gente fazer mais uma bagunça Estou muito feliz de estar aqui Curtindo esses 50 anos da escola com a gente Com vocês E daqui a pouco vai ter uma super banda E vocês vão curtir os melhores momentos aí Que certamente o Sidney vai passar, tá bom? Um beijo pra vocês Senhoras e senhores Levada a cariola Eita coisa linda Prazer, prazer Uma das mais importantes bandas de baile De eventos corporativos do Rio de Janeiro Pra nossa alegria Graças a Deus Aqui nessa celebração do Jubileu de Ouro do ISR Muito bom ter vocês aqui E daqui a pouco tem mais Alexandre E o que eu vou levar da carioca com vocês Fica esperado, hein? 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 Gente, boa noite Alegria ter vocês aqui É, pra nós Do Instituto Santa Rosa Uma felicidade enorme Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração A essa cerimônia Que serve pra confraternizar Amigos Familiares Funcionários A família Do Instituto Santa Rosa Esse tão sonhado Jubileu de Ouro É noite de festa Vamos comemorar esses 50 anos E nessa noite E nessa noite nós temos a certeza Que toda essa energia Emanada por vocês Somada a muito trabalho e dedicação Somada a intercessão da nossa padroeira Santa Rosa de Lima E somada a muita fé em Deus Vamos começar a pavimentar o caminho Pra mais 50 anos De muito sucesso do Instituto Santa Rosa Podem ter certeza disso Eu gostaria de convidar A nossa querida tia Elzinha Com seu esposo Com seus filhos Suas noras e o seu gerro Pra que venham até aqui Pra que possamos fazer nesse cerimonial A abertura oficial Do nosso baile do Jubileu de Ouro E essa comemoração tão importante Tão significativa Pra todos nós Da família do Instituto Santa Rosa Vamos receber com uma calorosa salva de palmas A família Santa Rosa Quero passar a palavra aqui Pra nossa querida tia Elzinha Celebrando esses 50 anos De tão importantes e relevantes serviços Prestados à educação nesse município e nessa região Tia Elzinha, por favor Tanta coisa que eu gostaria de falar Não sei nem se vai dar tempo Então não vou falar Porque tem muita coisa pra falar Primeiro quero desejar assim Dizer pra vocês que eu estou muito feliz Com a presença de vocês A quantidade de ex-alunos que está aqui É uma coisa maravilhosa Encanta os meus olhos Já abracei e beijei ele Mais de não sei quantas vezes Pergunto assim Já te abracei meu filho Já fotografei com você De tanta alegria que está no meu coração Então quero agradecer a vocês Esse carinho de vocês na nossa escola Quais lembranças Quais alegrias que vocês viveram no Santa Rosa Eu vivi junto com vocês E isso que me dá ânimo e coragem Pra gente continuar nessa missão Isso é uma missão Que a gente tem A educação é uma missão Então muito obrigado pelo carinho de vocês Que Deus abençoe a todos vocês Que vieram nessa festinha hoje As famílias de vocês E dizer a vocês que vocês são a causa desse encontro Se não houvesse vocês não teria esse encontro Nós estamos num encontro aqui de ex-alunos Uma quantidade grande de queridos Que me deram um trabalho danado Mas muita alegria junto com o trabalho Então um beijo no coração de cada um de vocês E que essa noite seja uma noite muito agradável Para todos nós Amém? Palmas pra tchauzinha Olha eu vou passar a palavra Pra falar em nome dos irmãos Pra nossa querida diretor pedagógica Paulinha Santa Rosa Por favor Paulinha Gente boa noite Depois Bernardo vai dar uma palavrinha também Que ele quer dar um oi pra vocês Não é bem? Enfim Gente queria agradecer o carinho de vocês Estou muito feliz Essa festa Nossa festa está linda Pena que daqui a pouco já acaba Toda hora olho para o meu irmão E já Meu Deus Mas assim Está lindíssima a nossa festa Obrigada a todo mundo que veio Aos pais Aos ex-alunos Aos professores Os funcionários E aí assim Pra dar um pontapé inicial Que a gente vai ter um momento lindo agora Da entrada das bandeiras Do nosso parabéns Eu gostaria de convidar Todos os nossos professores E funcionários Das unidades Cabo Frio e Búzios Pra gente tirar uma grande foto Aqui na frente Pra selar e marcar esse momento histórico Momento dos nossos 50 anos Um Quatro Três Dois Um Abaixa O pessoal da frente pode abaixando um pouquinho Pra todo mundo aparecer Uma salva de palmas para os nossos professores e funcionários Obrigado Paulinha Estou aqui Estou aqui Estou na área Eu vou lá que eu tenho que coordenar A gente vai ter um momento de muita emoção Agora Eu vou lá coordenar É nesse momento A gente também tem que ir Vamos lá pra área do bolo Gente Vamos abrir aqui Que a gente vai ter que passar um cortejo aqui Esses foram os 50 Pessoal que chegou na frente Pessoal que chegou primeiro Tá bom? Vamos lá Vamos cantar um parabéns Bem bonito agora pra nossa escola Cantar um hino do Instituto Santa Rosa Tá bom? Quero bem bonito o hino da escola Tá? Que já está preparado lá A gente já vai entrar Vamos lá Obrigado Paulinha Obrigado Tia Elzinha Obrigado a toda a família do ISR Vamos nos preparar pra esse momento Que é um momento de muita emoção E vendo aqui os professores, os funcionários Vendo aqui os ex-professores A gente entende bem Essa história de sucesso E uma história de sucesso Construída com amor Construída com dedicação Essa história de 50 anos Do Instituto Santa Rosa Música 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 Viva o Instituto Santa Rosa Viva! Nossos ex-alunos Com as bandeiras da nossa escola E agora todos juntos Nós vamos cantar um parabéns Do Instituto Santa Rosa Viva o elevado a carioca Para celebrarmos Esse jubileu de ouro Para celebrarmos Os 50 anos Do Instituto Santa Rosa E vem aí Toda a família Do Instituto Santa Rosa A nossa direção Para mais um momento De muita emoção Olá Alexandre Vai cantar um parabéns Vai cantar um parabéns O parabéns pra você Por essa data querida Por essa data querida Por essa data querida E por essa data querida O parabéns pra você E por essa data querida E por essa data querida E muitas felicidades E muitos anos de vida Faz barulho aí gente Alguns anos de vida E por essa data querida E por essa data querida E por essa data querida E muitos anos, Senhor Um parabéns pra você E nessa data, querida E muitas felicidades E muitos anos, oh, calma Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre Ele o seu amor Derrama, Senhor, derrama, Senhor Derrama sobre Ele o seu amor Viva o ISR! Viva o Santa Rosa! Vamos celebrar, vamos comemorar Parabéns a toda a família do ISR A toda a nossa direção